Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai fazer o top 3 e um ranking também no mesmo vídeo, porque a gente vai falar dos remakes barra reimaginações de Resident Evil e a gente tem 3, né? Então, tem do 1, do 2 e do 3 e aí eu vou colocar na ordem do pior para o melhor. Então, basicamente vai ser um top 3. Esse ranking também é um top 3, né? Enfim, gente, então a gente vai falar desses remakes barra reimaginações de Resident Evil. Lembrando que é a minha opinião aqui nesse ranking, é o meu ranking pessoal, mas depois que vocês terminarem de ver esse vídeo, eu quero que vocês também deixem aqui nos comentários qual seria o ranking de vocês. E pra isso também, eu peguei os pontos positivos e os pontos negativos de cada um desses jogos. Então, eu vou falar um pouquinho aí do lado bom e do lado ruim de cada um deles, tá bom? Mas antes eu vou pedir pra que você já se inscreva aqui no canal, clica no botãozinho vermelho em inscrever-se. Clicou? Agora clica nas notificações, ativar todas. Clicou? Agora clica no like também, deixa o like. Gente, o YouTube gosta do like, o que eu posso fazer? Clicou? Beleza. E ó, já pega o link desse vídeo e compartilha com seus amigos pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. 2022 eu tô tentando muita coisa nova, né? Então, eu espero que vocês segurem na minha mão. Vou passar o álcool em gel primeiro, mas segura na minha mão e vamos. Bora. E no terceiro lugar, né? Desse top 3 barra ranking, né? No último lugar deste ranking está, como já era de se esperar, Resident Evil 3 Remake, né? A reimaginação de Resident Evil 3 lançada em 2020. E pra mim, o ponto positivo do Resident Evil 3 Remake foi o Carlos. Gente, pra mim, o Carlos roubou a cena, o que é, assim, inadmissível pra mim. É um ponto positivo também, é um ponto negativo, né? Mas eu acho que o Carlos, ele roubou a cena, ele foi, assim, um baita de um personagem nesse jogo. Gil ficou, infelizmente, muito apagada por causa dele, né? E, assim, pra mim, os melhores trechos do jogo são com ele. Tanto o RPD quanto o hospital desse jogo, eu acho melhor do que o hospital do jogo clássico. Até porque o do jogo clássico era bem curtinho. E o hospital, no remake, na reimaginação, ficou um trecho muito mais longo, com muito mais exploração, até a horda, né? A partir da horda, a gente finge que foi um surto coletivo e não dá. Não dá, né? Agora, o ponto negativo pra mim, como já é de se esperar também, porque já foi falado aí inúmeras vezes, né? É a falta de alguns cenários, como a Clock Tower, né? Que... A Clock Tower, o parque, enfim, todo mundo já sabe disso, né? O laboratório, que é chatíssimo. Gente, da horda em diante, eu não quero mais jogar. Pra mim, o jogo acaba ali. Ah, o Carlos vai sair pra conter a horda. Acabou o jogo ali pra mim. Pra mim, não dá mais. Depois disso, não dá mais, tá? Nerfaram o Nemesis também, né? Enfim. Tiraram toda aquela coisa da luta ali, do campo de batalha, da luta final contra o Nemesis. De ter ali a espada de Paracelsus e tudo mais, que o governo americano ia usar, né? Pra pegar o D-Virus e tudo. Só que a Umbrella mandou os seus Tyrants pra lá, né? Os Mr. X e tudo. Tudo isso foi apagado, né? Então, assim, a história foi extremamente resumida. Tiraram várias coisas super legais a história. Isso, pra mim, é inadmissível. Tiraram o cenário. O laboratório é horrível. O trecho final do jogo, pra mim, é horrível. Sabe? Então, esses, pra mim, são os pontos negativos do jogo, né? Como eu disse, o Carlos, pra mim, ele também é o ponto positivo, porque eu acho que ele foi muito bom no jogo. Ele é muito bom. Um personagem que, assim, os trechos dele você quer prolongar. Porque ele é divertido, os comentários que ele faz e tudo mais. E, apesar dele ser um ponto negativo, também é um ponto positivo, ele também é um ponto negativo. Porque ele tirou o brilho da Jill. No jogo da Jill, ele tirou o brilho da Jill. Capcom, qual que é o seu problema com a Jill? E responda, por gentileza, eu nem vou entrar em detalhes aqui dos retcons, tá? Nem vou entrar nesse detalhe aqui. Não vou, me recuso. Em segundo lugar, também tá o Resident Evil 2. Sim, a minha lista é invertida, gente, né? Então, em segundo lugar, Resident Evil 2. A reimaginação de Resident Evil 2, que foi lançada em 2019. Um ano antes da reimaginação do Resident Evil 3. E, assim, pontos positivíssimos pra mim. O gameplay, que pra mim é melhor ainda que o gameplay do Resident Evil 3. Eu prefiro a mecânica do item de defesa do que da esquiva, porque eu achei que ficou melhor, né? Então, prefiro o gameplay do 2 Remake. E, gente, os cenários estão incríveis. A ambientação, o ritmo do jogo é muito bom, né? Então, gosto muito de jogar o 2 Remake. Eu acho que ele é um jogo bem gostosinho de você jogar. E mesmo você jogando várias e várias e várias vezes, você não cansa dele. Sabe? Ao contrário do 3, né? Então, assim, eu acho que o 2 Remake, ele é o ápice de gameplay pra mim. Da franquia inteira. Se o próximo jogo, Resident Evil 9, Revelations 3, sei lá o que vai vir. Tiver o gameplay do 2 Remake, eu já estou muito satisfeita. Em terceira pessoa, é claro. Eu gosto muito do gameplay do 2 Remake. Tudo, gente, assim, a movimentação do personagem, a forma de atirar. Eu gosto de tudo do gameplay desse jogo. Pra mim, é o ápice. E toda a atmosfera, né, gente? O RPD tá maravilhoso. Toda a construção dos cenários, né? O laboratório, eu não curto muito. Mas o próprio laboratório do 2 clássico também é bem, né? Megalomaníaco, sendo que eles estavam com a proposta. De deixar o jogo um pouco mais realista, né? Ou mais pé no chão. Tanto que eles mudaram as Ives, né? Colocaram os zumbis planta, né? Mas tá bom também. Eu acho os cenários lindíssimos, sabe? Muito bonitos mesmo. E principalmente o RPD. É de encher os olhos a beleza do RPD. Então, assim, pra mim, gameplay e atmosfera são os pontos positivíssimos do Resident Evil 2 Remake. Agora, o ponto negativo. Todo mundo já sabe também, né, gente? Gente, o que eles fizeram com a história do 2? Que já tava pronta. Se você parar pra pensar, o Resident Evil 2 clássico, ele já tem uma reimaginação nele. Que é o cenário oposto, porque o canônico é Claire A, Leon B. Porque é no Claire A barra Leon B que se complementam, né? Os dois cenários se complementam no clássico. Que a Sherry se infecta. Ou seja, isso vai refletir lá no Resident Evil 6. No Leon A, Claire B, a Sherry não se infecta. Tá? Ela não tem. Ela não tem o G-Virus. Tá, gente? Ela não tem. Então, isso anularia o Resident Evil 6. Então, talvez até fosse bom, né, gente? Mas a impressão que eu tenho é que os desenvolvedores pegaram o Claire A, jogaram. Pegaram o Leon A, jogaram. E fizeram isso, basicamente. O diretor, o caso Nori Kadói, ele já falou que os cenários não se interligam. Primeira jornada e segunda jornada. Da Claire não se interliga com a segunda jornada do Leon. A primeira jornada dela. E vice-versa também. São quatro cenários independentes entre si. Tanto que a morte da Annette é uma bagunça. A Annette morre duas vezes, né? Então, a gente já... A gente sabe que é bem cagado isso aí. No Resident Evil 2 remake. A própria Ada também, né, gente? A Ada caindo ali daquela altura e tudo. Poderia sobreviver? Poderia sobreviver. Lembrando que ela só ganha o gancho. Ela só pega a grapple gun dela, né? O hookshot dela. Depois, né? Depois que ela sobrevive a Raccoon. Isso é contado no Umbrella Chronicles. No cenário Death's Door dela. Que ela vai encontrar o contato dela. Ela tá toda estrupiada. Ela vai encontrar o contato dela. Lá no Apple Inn. Aquele hotel do Outbreak. E aí lá, ela mostra, né? Pro Wesker, numa câmera. Que ela tá com a amostra do D-Virus. E ele pega e fala pra ela. Oh, tem um hookshot aí atrás de você. Tá? Usa aí pra sair da cidade. Valeu? Falou. Então, é... Ficou mal explicado também, né? A morte da... Morte da Ada, né? Como ela sobreviveu e tudo mais, né? Enfim. E, assim... O Mr. X é um show à parte, né, gente? O Mr. X, ele criou tanta expectativa na gente pro Nemesis, né? No 3. Que a gente pensou assim... Nossa, se a gente tá passando perrengue com o Mr. X... Né? Que aí é um ponto positivo, no caso. Pra mim, é o grande destaque desse jogo. Aí a gente pensou... Nossa, se a gente tá sofrendo assim com o Mr. X... Imagina com o Nemesis. É isso. E antes da gente ir pro primeiro lugar, eu quero lembrar vocês que se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, por favor, considere se tornar um apoiador lá no padrim.com.br, barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês. R$1,00, uma moedinha de R$1,00 por mês no seu cartão de crédito. Ou você também pode se tornar membro aqui do nosso canal do YouTube, clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho, tem o link na descrição. E tem um redirecionamento nos cards também. A partir de R$2,99 por mês, você já tem acesso aos benefícios. Ou lá no site roxo, né, site roxo, aquele que rima com o suíte. Você também pode ser um sub lá, a partir de R$7,90. Ou se você assina o Amazon Prime, você pode ser sub gratuitamente, incluso no pacote, de um canal por mês. E se esse canal for o Resident Evil Database, eu vou ficar muito, muito, muito feliz e muito honrada. E em primeiríssimo lugar, não poderia deixar de ser pra mim, é o Resident Evil 1 Remake. O Remake de 2002, que em 2014 barra 2015, ganhou uma remasterização para os consoles da época. Pra geração da época ali, PS3, PS4, 360, Xbox One, PC, saiu até pro suitão. Então, eu acho que o Remake do Resident Evil 1 é o melhor Remake. Os outros, eles estão mais pra reimaginação mesmo, né. Agora, o do 1, ele é Remake mesmo. Ele é muito fiel. Ele inclui coisas, ele não removeu coisas, né. Então, pela sua fidelidade e por acrescentar coisas, eu acho que ele é o melhor Remake mesmo. Não tem como, sabe. Eu gosto muito dele, eu gosto da câmera fixa ainda. Eu sei que muita gente não se adapta à câmera fixa, mas eu gosto muito. Inclusive, dá uma chance, cara, dá uma chance. Mesmo que você não goste da câmera fixa, tenta jogar, tenta jogar com a Controle Tank mesmo. Você vai se bater um pouquinho? Vai se bater um pouquinho, porque é normal. Mas te garanto que vale muito mais a pena, sabe. Vale muito a pena. Se você nunca jogou um Remake, jogue. Porque ele é muito bom, tá. Eu acho que ele é lindo, ele é um jogo, assim, que ele é mais bonito, essa remasterização dele, claro. Pensando que é um jogo de 2002, que foi remasterizado em 2015, 2014 barra 2015. Ele é mais bonito que muito jogo atual, ao meu ver, né. Na minha visão, ele é mais bonito do que muito jogo atual, né. E, assim, ainda falando da fidelidade, ele é tão fiel, mas tão fiel ao jogo clássico, que até a coisa de não explicar qual que é o cenário canônico, né, e mostrar ali um final verdadeiro, onde os quatro sobrevivem, né, e fogem no helicóptero com o Brad, Jill, Chris, Barry e Rebecca, né. Até nisso ele é fiel, né, e aí é um ponto negativo, né, porque ele é fiel até nisso, né. Pra mim ele não tem nenhum, ele não explica o final verdadeiro, né. Porque na época que o primeiro Resident Evil lá em 96 ele saiu, a Capcom não sabia que ia virar uma franquia. Eles estavam esperando ali, ah, vender 300 mil cópias e já paga o nosso investimento aqui no jogo. E tá bom. Não, e vendeu super bem. E aí disso eles tiveram que fazer uma sequência e tudo, então não era pra ter, né, um cenário canônico. Mas eles poderiam ter feito isso no remake, certo? Certo. Mas não fizeram, então eles preferiram ser fiéis até nisso, o que pra mim é um ponto negativo. Também não exclui o fato de que na remasterização eles podiam ter incluído um videozinho com o final completo, né, dos dois personagens, né, do Chris e da Jill. Aí fugia Jill, Chris, Barry e Rebecca no helicóptero com o Brad. Podiam ter colocado, mas não colocaram também, então é o ponto negativo. E um outro ponto negativo pra mim do remake do Resident Evil 1 é que a trilha, ela é inferior ao original, do jogo original. Eu prefiro a trilha do jogo original. Eu acho que a trilha do jogo original de 1996 é muito superior, muito. O remake, as músicas, eles fizeram algumas versões novas, colocaram algumas músicas novas, mas eu ainda acho que a trilha do jogo original é melhor. Inclusive o tema final, né, o tema dos créditos, eu prefiro do jogo clássico do que do remake. Do remake eu sempre corto os créditos, do clássico eu não corto, eu escuto a música até o final e me emociono a cada vez. É isso. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam deste ranking, lembrando que é a minha opinião. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, então comenta aqui embaixo qual seria o ranking de vocês, o top 3, né, de vocês aí, dos remakes barra reimaginações de Resident Evil. A gente tem 3, então é um top 3, não é verdade? E os pontos positivos e negativos de cada um desses jogos, que nem eu fiz aqui. Vamos manter essa estrutura, porque eu gostei bastante, eu achei que funcionou. O que vocês acharam? Então comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e compartilhar o nosso canal com seus amigos, pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Não percam também as nossas lives lá no site roxo de terça, quarta e quinta, às 19h, e aqui no YouTube às sextas-feiras também, às 19h. Ativa o sininho de tudo, segue nas redes sociais, me segue no Instagram, pra você não perder, porque eu sempre posto nos stories, quando a live tá começando. Então ativa as notificações tudo, que aí você não perde nenhuma novidade aqui do Resident Evil Database. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho